E aí galera, aqui é o Hiro, domo hiro desu! E aí galera, aqui é o Hiro, domo hiro desu! Bom gente, eu tô aqui na minha cidade natal, é uma cidade que eu morei muito tempo aqui no Japão, desde criança, desde que eu vim aqui do Japão e morei aqui na cidade, e na estação aqui da minha cidade, da minha cidade. Tá tendo iluminação e eu vou mostrar pra vocês um pouco aí, dar um ligue como é que tá aqui. Espero que esteja pegando bem, meu filho acabou de acordar e tava dormindo no carro. Ai, esqueci de avisar gente, eu tô com a minha família aqui, minhas primas, meus pais, as criançadas, tá todo mundo aqui. O meu tá muito bonito, né? Todo ano aqui, eles iluminam muito bem aqui a estação. Tá show, cara. Olha, esse aqui não tinha ano passado. Ah, tá fatto! Ah e viva! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo mais família aqui que eu vim me despedir da minha mãe. Minha mãe está indo para o Brasil semana que vem. Eu ainda vou levar ela no aeroporto, mas a gente veio fazer uma despedida para ela. Traz umas coisas para ela levar para nós lá no Brasil. E é isso aí. Então, se você gostou, clique em gostei, compartilhe o vídeo. Deve estar escuro o vídeo. Mas é isso aí, galera. Então, falou! E aí, tchau. E aí, tchau.